Ai ai, calma, deixa eu abrir o roteiro aqui Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu vim trazer um vídeo que vocês gostaram muito E quando eu falo muito, é porque vocês gostaram muito mesmo do vídeo É mentira! Que é o vídeo que eu fiz da época de pipa Não sei se vocês viram, lembram o vídeo que eu fiz da época de pipa Não! Então sendo assim, eu vou fazer a parte 2 dele pra vocês A parte 1 eu fiz e já tá meio antiga no caso Então eu vou fazer a parte 2 um pouco mais atualizada, entendeu? E esse daí eu tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo Então roda a vinheta! Então antes de eu começar a falar, já peço que vocês deixem um like É só deixar o like! Tô esperando ainda vocês deixarem o like Obrigado pra aqueles que deixaram o like Esse vídeo eu fiz com a ajuda de vocês Eu pedi em todas as minhas redes sociais pra vocês deixarem coisas que aconteciam Quando vocês soltavam pipa E foi assim que vocês foram me dando ideia pra poder tá fazendo esse vídeo Beleza? Bem louco! Primeiramente quando você tá com a pipa longe E vê um cara e tora a sua pipa na mão Viado! Pra que isso, mano? Faz isso não! Dá vontade a essas horas de ser o Thor, tá ligado? Pegar o martelo e até voar nesse cara Tacar-lhe um raio na cabeça dele Que depois dessa ele nem ia lembrar o que aconteceu Pode fazer isso não, mano! O pessoal aqui da quebrada já tá tudo ciente Não pode torar na mão Não pode! De jeito nenhum! Nem vem que não pode! Mas se torar, já sabe, né? Não adianta nem correr Qual foi, João? Você que torou eu na mão agora ali, né? Não, foi eu não! Foi você sim, rapaz! Tá achando que eu sou besta? Que pipa que era a sua? Minha pipa era xadrez no alto Tava torando tudo Tu ficou com inveja? Foi e torou na mão? Poxa, mano! Foi sem querer Sem querer eu... Você pode passar numa pipa uma linha pra mim aí agora Senão eu vou tomar logo um socorro, tá ligado? Sem violência, cara? Toma! Mano, é desse jeito mesmo Os caras sabem que não pode torar na mão Então é só não torar Mas uma coisa que dá raiva É quando você deixa a sua linha cair na água A sua linha, sabe? Cair na água Já pensou? Sua linha bonitinha Enroladinha Branquinha Cair na água Suja Não, para! Acabou o mundo, mano! E sem falar quando você deixa a sua lata em cima da rua E passa um carro em cima da lata Mas sabe um ódio mortal Que sobe de dentro pra fora, sabe? Mas o que é que o carro quer passar bem na hora Que eu tô soltando pipa? Faça meu favor, hein, mano Meu Deus E quando você compra uma linha nova E vai batizar a pipa Pra quem não sabe Batizar é quando você descarrega toda a sua linha Aí fica a sua pipa lá longe O triste é só enrolar a sua linha tudo depois, né? Mas tudo bem Mas aí acontece Quando você vai descarregar toda a sua linha pra batizar E acaba esquecendo de amarrar A linha na lata O final da linha na lata E o que que acontece? Só choro Perde toda a sua linha Sua pipa Aí os moleques sabem Os moleques sabem o que eu tô falando Aí se quiser tentar correr atrás Pode tentar Mas o coração já doeu Hoje em dia os gurisada tá tudo Nutella Falo mesmo Não usam mais lata Só carretilha Não usam mais cerol Só linha chilena Lembrando, lembrando, lembrando Que eu não tô incentivando ninguém A usar cerol Nem linha chilena Longe de mim Cada um é responsável pelo que faz, hein? Já aconteceu dos guris aqui da minha rua Cortar fio de luz Com a linha Pelo incrível que pareça Isso realmente acontece E tem uma coisa que era muito eu Não sei se vocês faziam Colocava o chicote na pipa Puxava uma linha enorme Colocava na rabeira, tá ligado? Quando os inimigos Vinha pegar na sua rabeira Passava aquela linha Que olha Dava até uma dor no coração De quem que ia perder a pipa E sem falar da gilete, né? Os caras tá ligado Que eu tô falando Colocava uma gilete Amarrada na rabeira Só pra aturar as linhas Dos malucos Que vinha pegar na sua pipa Véi E quando a mãe não dava dinheiro? Você ia pedir dinheiro pra mãe Pra comprar uma pipa E a mãe não tinha dinheiro Pra te dar O que que nós fazia? Encapava a pipa com sacola E melhor era aquela sacola De mercado Mano Os caras nem toravam a sua pipa Por dó de você, véi O ruim era quando você Passava o dia inteiro Fazendo sua pipa E sua rabeira Mas pensa em uma rabeira grande E mal subiu Os caras ficavam doidos Pra picotar a sua rabeira, mano Parece que eles sentiam Um prazer Entourar a sua pipa Só por causa da rabeira Que você fez Que era grande Ai, ai Mano, meus amigos Tudo já sabia Meus amigos Tudinho já sabia Se não tinha pipi Fosse junto com nós Soltar a pipa Ia ter que empinar pra gente Sem outro Sem reclamar Só que no meu caso Eu levo minha namorada Pra empinar pra mim, né? Que eu não tenho amigo Mano, e as brigas Que tinha por causa de pipa Meu Deus Era uma briga tão besta Mas você não podia Não podia perder uma pipa, né? Poxa Uma pipa é uma pipa, mano Eu, assim Não fui muito de brigar, sabe? Mas já vi muita briga Por causa de pipa E os meninos Que corria atrás de pipa Com o pau na mão, sabe? Entrava no meio do mato Nem olhava pra frente Corria olhando pra cima, sabe? Quando via Caia no chão Batia a cara na parede No poste Caia no esgoto Batia a cara no carro Que tava estacionado Daí era muito eu Isso que é infância Mas o que não era legal Era quando você corria longe Mais longe Mais longe Só pra pegar uma pipa Chegava a cair na casa De alguma tia E ela simplesmente Quebrava a pipa Não, hein? Resmugando Vem Pra quê? Pra quê, mano? Pra quê? Mas é isso aí, galera Espero que vocês gostem do vídeo Esse vídeo foi só pra dar Uma atualizada pra vocês Sobre a época de pipa 2, sabe? Se vocês quiserem Se vocês quiserem Fiquem espertos aí Nas minhas redes sociais Porque eu vou estar Porque toda vez que eu vou estar Elaborando um vídeo Eu vou estar mandando Pra você estar ajudando nós Nas ideias de como fazer o vídeo Quem deixa o like Deixa o like Compartilha Porque esse vídeo vai estar top Vai estar pesado Vai estar bravo Beleza? Valeu Deixa seu like Compartilha Manda para os seus amigos E... Bora soltar a pipa Já é Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma